Muito bem, TVA Esportes no ar, a gente teve anteriormente aí a transmissão do prêmio Wari e por isso a gente está começando um pouquinho mais tarde o programa. E para falar de um assunto muito legal, porque a gente está recebendo o Rogério da Cruz Silva, que é o coordenador da Copa RS de futebol amador. Rogério, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela gentileza aqui, falar com a gente. Bom, a Copa, ela deu um período de suspensão, mas ela retornou agora em outubro, foi em outubro? A nossa primeira abertura foi dia 28 de outubro. Isso. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho justamente como é que está atualmente a competição agora, ela está na fase regional, os municípios, e agora vai ter mais para frente uma suspensão, vai ter um recesso aí. Mas primeiramente, como é que está agora a situação da Copa RS de futebol amador? Agora nós finalizamos a fase regional, que teve uma micro-regional, depois a regional. ontem teve o último jogo classificatório do grupo da região 1, então faltava só esse time para definir o último classificado da região 1, que são quatro que classificam de cada região. Então a gente já está indo para a fase estadual, que começa a partir do dia 8 de janeiro. Então vai ter um recesso agora e volta em outubro. Tem, tem um recesso agora para as festas de final de ano, e a gente começa no dia 8 com a fase quente mesmo do gauchão, do gauchão de vários, do RS Amador. Futebol Amador, RS. Não deixa de ser um gauchão do Amador, porque tem todas as equipes do interior, mas a Copa RS de futebol Amador é uma Copa que reuniu vários municípios. Pois é, para você ter uma ideia em números, quantos times foram selecionados? A gente falou anteriormente, mas eu queria que tu resgatasse um pouquinho, aproximadamente quantos times do interior participaram, até em número de atletas, o tamanho de organizar um campeonato desses em âmbito estadual. Eu queria que tu falasse justamente a importância também de falar sobre isso, futebol Amador, resgatando aquele futebol Amador, não é importante? Sim, a gente, com essa Copa RS, a gente conseguiu resgatar um pouco daquele futebol que tinha antigamente do Amador, que na realidade era Várzea. Aí nós mudamos o nome já para profissionalizar um pouco mais, para o pessoal ter mais credibilidade na Copa. Então, a gente começou com 168 times em 65 municípios. Então, isso aí dá em torno de 5 mil, mais de 5 mil pessoas, entre atletas, comissão técnica, que participam diretamente da competição. É importante salientar que é justamente isso. E todas as regiões do Estado foram abrangidas. Foi aberto para todas as regiões do Estado. E o público também pode comparecer. Sim, no interior tem locais que pedem para nós para ser sede, porque o pessoal quer ter um atrativo no final de semana, porque são lugares onde a família vai ver o jogo, vai acompanhar o futebol. Então, está uma competição que teve várias pessoas assistindo, principalmente no interior, nos lugares mais longe da capital. Então, o pessoal abraçou bem a ideia. Bom, justamente é isso. Então, ela agora vai ter esse recesso, volta agora em janeiro, dia 8, seria a fase quente. Essa fase quente, existe uma possibilidade, talvez, dela se aproximar um pouquinho mais da capital, ou ela vai seguir aí com vários jogos do interior? Qual é a ideia, justamente, dessa fase mais quente? É assim, nessa fase agora, da estadual, nós, são 32 times classificados no livre e 32 no veterano. Então, são 16 jogos de cada modalidade, do veterano e do livre. E a gente vai ter um sorteio para definir os grupos, e a gente vai colocar, sim, jogos mais próximos da capital, principalmente das equipes que são da região metropolitana. Tem equipes de Porto Alegre no veterano, não tem no livre, mas no veterano tem, então a gente vai colocar mais próximo de Porto Alegre para que o pessoal daqui possa acompanhar também. Possa acompanhar e de maneira gratuita também, porque no interior foi de maneira gratuita, o pessoal também poder acompanhar de maneira gratuita. Sim, é. A gente não cobra, a gente indicou eles a não cobrarem ingressos. Tem alguns lugares que o pessoal fez uma ação, como é que eu vou te dizer? De alimentação. De alimentação, ação de alimentos. Uma ação social, que eles estavam, em vez de cobrar ingressos, eles pegaram alimentos. Legal. E isso aí a gente autorizou, porque a gente achou que é uma coisa boa, entendeu? É uma ação bem legal. E vai seguir aí, então, em janeiro. Rogério da Cruz Silva, coordenador da Copa RS e o Futebol Amador. A gente vai continuar falando na próxima fase, porque agora foi um pouquinho reduzido em virtude do Prêmio Ari, da transmissão do Prêmio Ari. Agradece muito a tua gentileza aqui, subiu o morro, conversou um pouquinho com a gente. Muito obrigado e tchau, tchau. A gente que agradece. Qualquer coisa, precisando da gente aí para falar sobre a Copa RS, é só chamar. Certamente. Assim a gente encerra o TVA Esportes de hoje. Lembrando, amanhã, ao meio-dia, em Ao Vivo. E aí